Olha aí, ó, lá vem ela, hein? Toda maravilhosa, que é isso, hein? O verão na favela parece um desfile de moda A viela vira passarela, o bagulho é fora do comum Cada peitinho, cada bumbum Na descida do morro a rapaz escolhe a mais bela Tem pra todos os gostos gordinha, sarada e magrela É um zum zum zum, e na plateia eu sou mais um O verão na favela parece um desfile de moda A viela vira passarela, o bagulho é fora do comum Cada peitinho, cada bumbum Na descida do morro a rapaz escolhe a mais bela Tem pra todos os gostos gordinha, sarada e magrela É um zum zum zum, e na plateia eu sou mais um No Cargão, no Capão, no Amorim, Paquistão e na Vila Prudente Nasci de modelo aspirante, a missa e várias pretendentes Cantagalo, mangueira, rocinha, alemão e cidade de Deus Tem gente desfilando, eu só fico olhando, jurado sou eu É nosso morro, nosso morro é coisa chique É favela, fashion week Sabe lá pra você ver, vem ver o que é bom Nosso morro é muita treta Nossa Gisele Pinte é preta Ela faz acontecer, vem pro morrão Nosso morro é muita treta Nosso morro é muita treta Nossa Gisele Pinte é treta Ela faz acontecer O verão na favela parece um desfile de moda A viola vira, passarela, o paculho é fora do torno Cada peitinho, cada bocão Na descida do morro a rapa escolhe a mais bela Tem pra todos os rostos gordinha, assarada e magrela É um zum zum zum, e na plateia eu sou mais um No Cargão, no Capão, no Amorim, Paquistão e na Vila Prudente Nasci de modelo aspirante a miss e várias pretendentes Cantagalo, mangueira, rocinha, alemão e cidade de Deus Tem gente desfilando, eu só fico olhando, jurado sou eu É nosso morro Nosso morro é coisa chique É favela, fashion week Sabe lá pra você ver, vem ver o que é bom Nosso morro é muita treta Nossa Gisele Pinte é treta E ela faz acontecer, vem pro morrão Nosso morro é coisa chique É favela, fashion week Sabe lá pra você ver, vem ver o que é bom Nosso morro é muita treta Nossa Gisele Pinte é treta E ela faz acontecer, vem ver o que é bom Nosso morro é coisa chique É favela, fashion week Sabe lá pra você ver, vem ver o que é bom Nosso morro é muita treta Nossa Gisele Pinte é treta E ela faz acontecer, vem pro morrão Tchau 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 Tchau